Ah, eu não acredito, esse moleque é o maior vacilão, olha só, ele não zoa só com você não, tá? Ele zoa todo mundo, ele zoa o Léo, a Maria, cara, ele zoa até Gonzaga, cê tá ligada? Que eu sou muito mais seu amigo do que ele, né? É, bom, vamos, é, que tal a gente ir lá na minha casa, é, jogar um LOL? Eu deixo você ganhar a primeira partida, ah, mas que nada, até pra uma garota você chega muito bem, então, vamos lá?